Com esses sistemas de grid a gente já viu mais ou menos na aula anterior, onde eu dei uma introdução para você, né? Mas o que esses sistemas de grids fazem por nós na hora que a gente está fazendo um layout web, né? Bom, ele ajuda a gente na estruturação de layouts. Então o que é isso? As grids não são propriamente uma obrigação, tá? Então você não é obrigado a adotar um grid system. Você pode fazer um site completamente com layout orgânico, não tem problema. Mas utilizar um sistema de grid ajuda a manter coerência de alinhamento, então essa é uma palavra-chave, alinhamento dos elementos da página. Organizar esses elementos de interface, além de facilitar o desenvolvimento do front-end, então isso facilita também em questão de tempo, agiliza muito. E também ajuda outros web designers que, por ventura, possam vir a trabalhar no mesmo projeto posteriormente, beleza? Então tudo isso, ter um sistema de grid ajuda, tá? E aí, o que acontece? Existem esses frameworks que eu apresentei na aula passada, que é o Bootstrap, o Foundation e o Materialize. Esses são os mais famosos, existem, podem existir outros, mas eu apresentei só esses três aqui mesmo. Desses três a gente vai usar no nosso curso aqui o Bootstrap, com aquela questão do Flexbox, que eu também expliquei na aula anterior, beleza? E aí, continuando aqui a nossa explicaçãozinha técnica, o que um grid system faz por nós? Ele divide o nosso layout em 12 colunas, tá? A largura do nosso layout, ou do nosso container, né? Em 12 colunas, e aí ele permite duas coisas interessantes. Uma delas é que ele permite que a gente use quantas colunas a gente quiser. Então, por exemplo, eu tenho a div tal, e eu quero que ela use 5 colunas nesse momento, tá? Essa é a primeira coisa, ele permite, então, que a gente faça isso, tá? De um total de 12, utilize 5 ou 6, ou quantas você quiser de um total de 12. A segunda coisa é que ele deixa a gente fazer isso pro mesmo elemento, mas com quantidades diferentes de largura, dependendo de qual tamanho da resolução da tela. Então, se eu tô numa tela muito pequena, eu tenho uma div lá, qualquer. Por exemplo, uma div que tem uma classe lá, sei lá, topo. Eu quero que a div classe topo, ela ocupe 12 colunas, ou seja, a largura total, se eu estiver num smartphone. Mas se eu não estiver num smartphone, eu quero que ele ocupe, numa view de tablet, só 6, metade. E se eu estiver numa view de desktop, que é um monitor, uma tela muito larga, aí eu quero que ele ocupe só 3, então ficaria menor ainda. E isso, a mesma div, tá? Então, o grid system, ele ajuda a gente a controlar a responsividade das colunas do nosso layout, tá? Então, vamos tentar entender isso aqui. Eu fiz uma ilustraçãozinha aqui, eu vou só passar rapidamente por ela. Mas olha só, então aqui nesse exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, como se fosse uma div aqui, um header, né? E aí eu tenho M12, quer dizer que esse elemento aqui, ele tá ocupando as 12 colunas da nossa grid, porque a gente passou a classe M12 aqui, tá? Aí no de baixo, M8, então ele tá ocupando 12 colunas, desculpa, 8 colunas, tá? E aí, então, eu tenho uma outra div, M4, tá ocupando 4 colunas. Percebe que elas ficam lado a lado, por quê? Porque 4 mais 8 é igual a 12. Então, o nosso grid system, ele já interpreta que o total é 12. Então, se a soma das colunas que você tá ocupando foi igual ou menor que 12, elas vão ficar na mesma linha, tá? E aqui a mesma coisa, 6 e 6, e aqui no final 12, tá? Percebe que aqui tá M12, isso aqui é uma classe aleatória que eu inventei aqui só pra exemplificar, tá? Mas agora a gente vai ver aqui no site do Bootstrap mesmo, e a gente vai ver que existem essas variações, e que na verdade o nome das classes do Bootstrap é um pouquinho diferente. Deixa eu rolar aqui e achar uma situação específica, onde ele mostra várias classes diferentes na mesma div. Nossa, tá um pouquinho difícil de achar aqui, hein? Tá, olha aqui, achei uma. Olha só, então ele tem aqui nesse layout um exemplo aqui onde ele tem SM6, depois ele tem MD5, depois ele tem LG6. Então, no Bootstrap, toda vez que você quiser falar aqui uma div, você fala assim, eu quero que essa div ocupe tantas colunas, tá? Você sempre vai usar essa classe começada com call, tá? E aí depois você vai seguir da view que você quer, então é a view small, tá? E aí na view small, eu quero que essa div aqui ocupe 6, tá? Aí quando for na view medium, tá? Eu quero que essa mesma div ocupe 5 ao invés de 6. E depois quando for na view large, eu quero que ela volte a ocupar 6. Então, a gente passa múltiplas classes de coluna, tá? De grid, no mesmo elemento. E é isso que faz esse elemento ficar responsivo, tá? Então, tá difícil de mostrar aqui no próprio site do Bootstrap. Eu vou abrir um arquivo HTML, então, na próxima aula, tá? E a gente vai ver isso na prática. Então, eu vou explicar todas essas questões aqui do grid, como que a gente usa. Mas o que eu queria que você entendesse nessa aula é que a gente tem esse controle responsivo, então, sobre as colunas do nosso layout. E isso é o que ajuda a gente a alinhar esses elementos. Então, quando a gente vai desenvolver uma tela, um layout de um site, geralmente o que ajuda a gente a organizar esses elementos na interface é a gente já prever que isso vai ser dividido em 12 colunas e que a gente vai poder, então, alternar o alinhamento desses elementos da nossa interface dentro desse conjunto de 12 colunas, tá? Seja em qual view for. Só para finalizar essa aula, para não ficar muito no ar, o que são essas views e como que o Bootstrap sabe que hora que ele tem que mudar? Olha só, existe o que é chamado aqui de breakpoint, tá? Então, esses breakpoints são esses pontos aqui, deixa eu dar zoom de novo. Olha só, quando a gente usar só call, sem usar um prefixo, sem usar SM ou sem usar MD ou LG, o Bootstrap vai entender que é qualquer tamanho menor que 576 pixels de largura. Por que o Bootstrap usa 576 pixels de largura? Bom, eles tentaram, eles tentam pegar uma medida que seja comum a maioria dos smartphones, que 576 é uma largura muito pequena, né? Então, o Bootstrap aqui, o framework, ele tenta contemplar essas medidas aqui, provavelmente eles devem ter feito uma pesquisa por trás e chegaram nesse número aqui. Mas para a gente não importa. O que importa é a gente saber que se eu não especificar prefixo algum de view, de breakpoint ou view, no caso, e eu colocar só call 3, call 12, ele vai interpretar que é a partir de 0 até 576, tá? Aí se eu coloco call SM, quer dizer que é a partir de 576 pixels de largura até 767, tá? Então, se eu colocar SM. Se eu colocar call MD, aí significa que é a partir de 768 até 991, tá? E assim por diante, call LG é a partir de 992 até 1199 e aí então o call XL é de 1200 de largura pra cima, beleza? Bom, então esses são os breakpoints e é aqui então onde o Bootstrap explica pra gente, né? Por que que é SM, MD, LG, XL e onde e a partir de qual largura, qual é essa largura da Media Query, ele começa a afetar esses elementos onde tem essas classes aplicadas, belezinha? Bom, eu sei que é muita teoria, foram duas aulas de teoria, né? Mas na próxima aula então a gente vai ver esse Grid System aqui na prática e aí você vai então entender como é legal e como é fácil, como é uma mão na roda passar a utilizar então o Grid System, belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.